E aí pessoal, beleza? Rima Sologueta aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Então bora lá reagir o terceiro raud, Cante vs Salvador, rapaziada, na Batalha da Aldeia. A voz do povo é a voz de Deus. Rima na hora, meu mando, eu mando. Essa mesma voz do povo, pois Bolsonaro no comando. Presta atenção, você tá ligado. Rima na hora, não é por Reneci. Monstro, eu renasci. Admite que você perdeu como MC. Esse cara tá tirando a mesma voz do povo. Sinceramente, eu parioro. Não, acho que você não escutou o som do Rap Box. Eleitor 17 no piso onde eu moro. Caralho! Você tá brincando, né não? Vou falar o último batalha. Essa batalha é brava demais, rapaziada. Porque você bate no cara e ninguém vê. O cara te dá uma surra e a batalha vai e estoura. Para de chorar. Você tá ligado que isso é irrelevante. A voz do povo é a voz de Deus. Eles botaram em mim e com Deus hoje você fala sobre o Kante. Aê! Bravo, bravo. Você tá ligado, mano? E o Kante anima? Você é um bom MC, mano. Para de chorar quando faz rima. É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kante. Realmente, meu mano, eu tô confessando. Senhor, eu matei um MC na batalha e isso na minha mente está me azuclinando. Caralho! Amassou, mano. Salvador amassou, mano. Bravo demais. Aê, tio. Tem mais, tem mais. Até porque eu represento o São Paulo inteiro. Não representa apenas a quebrada que eu vim. Não falar com a voz de Deus e estar com você. Porque aqui você é Tupã. Fora você é um curubim. Rime, eu tô topando. Presta atenção, meu verso incendeia. Eu matei o MC. Ah, não. Já tem edição 3 que você perde pra mim na aldeia. Aê, quer prestar atenção? Até porque sua guima é de caderno. Falou que matou o Kante pra Deus. Só que foi com mentira. Aê, Deus foi e te mandou pro inferno. Sabe qual que é a fita, mas sinceramente, você tá ligado. Rap é meu signo. Eu fui pro inferno, desafiei o diabo. Ele ficou com medo e viu que eu sou maligno. Aê, eu perco pra você na aldeia. Tá ligado? A rima repara. Eu colo na aldeia. Nas outras semanas eu tô em outras quebradas. E quem disse que eu vejo a sua cara? Pode ver. Presta atenção. Porque na rima tá pura hip-hop. Sério? Que você é maligno? Enquanto que o mal um dia salvou o hip-hop. Aê! Você tá ligado, mano? Eu faço improvisação. Você é maligno? Eu sou amor. A voz de Deus vai salvar esses corações. Tá ligado, Truta? Pra mim, camarada. Sinceramente, meu, Truta, você vai tomar um pau. Não, a maldade vem dos engravatados. A gente só tem maldade que é feito colateral. Aê! Sinceramente, Truta, tá ligado? Que você tomou um pau. Quando o culado mal salvou alguém. Sou Inguiang, Tony Castro. Lá do bem, lá do mal. Bravo demais, rapaziada. Bravo demais. Então, rapaziada, isso que foi a reação do terceiro Raul de Kant versus Salvador, rapaziada, na Batalha da Aldeia. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.